Tia Graça aqui para a nossa aula de matemática. Lembrem que Tia Graça falou lá no grupo para papai ou mamãe separar 10 palitinhos de picolé. Vamos ver para quê? Vamos lá! Olha aqui, a gente hoje vai aprender adição. A gente vai juntar. A gente vai aprender adição. E adição, a gente junta os números, as coisas, para ver a quantidade de cada um. Vamos lá! Para a gente fazer adição, a gente precisa de um sinal. E o sinal da adição é esse aqui. É uma cruzinha, que é o sinal de mais. É uma cruzinha. Onde a gente vê uma continha, esse sinal aqui, a gente sabe que é uma adição. Pronto! Então, vamos lá! Vamos contar! Contar vocês sabem. Vamos lá! Eu tenho três maçãzinhas e tenho mais duas. Como eu sei disso? Vamos contar, né? Uma... Deixa eu te marcar com esse lápis, aí fica melhor. Uma, duas, três. Vou colocar aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem o sinalzinho do mais. Mais... Então, estou dizendo a vocês que eu vou juntar. Mais... Então, mais... Uma, duas. E agora? Agora eu vou usar outro sinalzinho, que é o sinal do igual, que é dois tracinhos. Vocês verão que a Tia Graça já mostrou isso para vocês logo no começo do ano, que foi igual e diferente? Igual e diferente, que foi assim? Pronto! Então, a gente vai usar o sinalzinho de igual, que é os dois tracinhos. Então, igual a... Quanto será? Olha aí, a adição é isso. É juntar as quantidades. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha! São cinco maçãzinhas. Olha só. Foi fácil? Foi, não foi? E para que esses palitos, tias? Ah, deixa eu te botar aqui. Olha aqui. Eu tenho dez palitinhos. Não foi isso que eu pedi a vocês? Pronto! Vocês têm quantas maçãzinhas aqui? Três. Olha! Três palitinhos. E aqui? Dois. Então, eu peguei dois palitinhos e peguei três palitinhos. Vou botar assim aqui para vocês verem. Três palitinhos. Então, dois palitinhos, mais três palitinhos. Quanto será que dá? Olha aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Está vendo como é fácil com os palitinhos? Então, vamos continuar. Certo? Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho agora corações. Olha! Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E tenho mais um, dois, três. Vamos contar quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só! Cinco, mais três, oito. Olha aí. Agora, vamos usar a mãozinha. Não tem como, né? Porque é oito. Olha aqui, ó. Tem como? Não. Mas eu tenho aqui, mas aqui, ó. Eu tenho mais palitinhos. Então, quantos palitinhos eu tenho? Peguei três, depois peguei mais cinco. Então, cinco, mais três, oito. Olha a mãozinha. Cinco, mais três. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está vendo como é fácil? Então, vamos agora para os números. Eu pego dois palitinhos e pego mais dois palitinhos. Dois, mais dois. Um, dois, três, quatro. Olha só! Dois, mais dois, quatro. Está vendo que a adição não é difícil? Não é. A gente pode usar as mãozinhas. A gente pode usar, ó, os nossos palitinhos. E a gente também pode usar, sabe o quê? Ó, os tracinhos que a tia usou. Não é isso? Então, isso se chama adição. A gente junta as quantidades. E o sinal da adição é o mais, que é o sinal, uma cruzinha. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para a nossa aula do quadro. Escola Novo Saber. Olinda, 27 do 10 de 2020. Aluno, aluna, nome completo. Série infantil, quatro. Tia Graça. Pula uma linha e escreve tarefa de matemática. Pula uma linha e escreve o primeiro. Olha só! Complete as adições. Como a tia fez. Olha como a tia Graça fez. Tem uma laranjinha, mais duas laranjinhas, ó. Um, dois. Um, dois, três. Olha só! Vocês vão fazer a mesma coisa com esses outros aqui. Certo? E eu quero que vocês me digam lá na nossa aula, certo? Qual é o sinal da adição. Tá certo? Então, um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau! E aí E aí E aí